É isso, gente. Aí o biquíni já tá pronto aqui, ó. Vê como é simples e fácil. Você pode tomar banho bastante. Pode ir para o seu trabalho. Fazer várias coisas. Que ele vai durar bastante, entendeu? Igual um biquíni. Igual um bronze de fita que vocês passam lá. Não sei quantas horas lá tomando um sol. Pra ver se pega a marquinha, né? E sai toda essa pecada. E aqui é muito simples e prático. E rápido. Ó, tá vendo? Agora sim, você precisa ser um pouco mais casada do que eu. Porque eu sou um pouco muito doja. Então, eu não tenho muita habilidade com pincel. Com pincelar. Eu gosto de ser pincelada. Aí quando eu sou pincelada, eu fico bem feita. Mas é que não foi. O que eu fiz foi um pouco torto. Mas vocês pegaram a dele. Porque vocês não são doja, né? É isso, meninas. Talvez vocês tenham gostado. Ai, que delícia. Ui. Ó. Ai, gente. Que vida. Sombra e água fresca. Tomamos só. Ai, que maravilha. Ainda bem que eu mudei a piscina. Gente, parece que deu um pouquinho um erro aqui. Um beijo. Que manchou. Soltou aqui um pouco perto do meu queixo. Mas é normal. É... Pode ficar tranquila. Porque não... É de boa. É de boa total. Total, total. E vocês vão ver que eu vou passar o dia todinho praticamente com essa marca aqui, ó. E ela não vai soltar. Fácil. Agora sim, ó. Eu já tenho uma dica boa. Deixa eu ver se eu tenho ali. Se eu tiver uma fita isolante, durex. Gente, então, meninas. Ó. Pra durar bastante a marquinha, você vai fazer o quê? Pegar uma fita isolante, ó. E colar aqui. Eita, pra pegar uma faca. Aí você vai colar essa fita isolante. Que quanto mais você cola a fita, mais tempo vai durar a sua marquinha. Entenderam? Ó. Aí, ó. Porque você pode tomar banho, fazer várias coisas e a marquinha vai durar bastante. Aqui, deixa eu dar um espalho aqui com o pincel, porque ela tá muito... Eita. Ai, o que eu faço? Ai, me passei. Ai. Pera aí. Ui. Aí, aqui, ó. Pronto. Marquinha agora maravilhinha. Eita, tá soltando aqui. Mas é porque deu um biô aqui, mas nada demais. Desfaça, pronto. Vocês entenderam? Agora a gente vai lá que eu tô brincando aqui, esse negócio aqui. Fazendo conteúdo pra vocês brincando. Agora eu vou falar um negócio sério. Acabei, tava assistindo aqui o programa, o jornal. E também acabei de ver um vídeo no Instagram. Gente, o que é o povo nas praias em Salvador? A praia é cheliz, gente? Gente, tá quieto. O rabo em casa. O povo tá achando que é brincadeira. Olha, faz... Quer tomar banho? Quer tomar um banho e se refrescar? Faz um negócio em casa, onde não tem perigo e tal. Se refresca na tua casa. Aí, gente, o povo... Olha aí. A situação tá... Tá ficando mais séria ainda. O povo tá batendo perna, viajando, 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 viajando. Subindo e descendo. Pá, rodoviária. Pá, avião. Às vezes, sem necessidade. Se for uma necessidade extrema. Extrema, extrema. Deixem pra sair. Se for uma coisa séria. Deixem pra sair de casa. Se for uma coisa séria. Se for uma necessidade em uma farmácia e comprar um remédio. Uma coisa importante, importante que não pode deixar de fazer. Mas se for por besteira, fique em casa. Por amor de Deus. Aí, depois pega o vírus. Aí, não vai saber o porquê foi. Não vai saber. Fica se clamando. Eu mesmo, tem um monte de coisa pra fazer na rua esses dias. Não sai de casa. Não fui. Eu já tenho o resultado de um exame pra pegar. O negócio que eu falei do Rokutan. Não fui. Porque não há necessidade extrema agora. Que se eu não for... É Ave Maria. Entendeu? Pode esperar. A primeira coisa é vocês que não tem uma necessidade de sair, de viajar. Ou então de querer ir pra praia. Depois que passar tudo isso, gente. Vocês vão poder ir pra praia todo dia, se vocês quiserem, toda hora. Mas enquanto aí vocês não ajudarem. Também ficando em casa. Não é só as autoridades que vão resolver o caso, né? Os médicos. O povo que vai descobrir uma cura. Uma vacina. Não é também necessita da população, da gente contribuir. Ficando em casa. Não saindo, se resguardando. Não ficando em quarentena. Entendeu? E isso vai contribuir mais ainda. Vai ajudar mais. A gente vai estar ajudando a gente. E as pessoas também. Vocês entenderam? Vocês não são dúvidas, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu tô aqui em casa, ó. E meu negócio aqui. Não é aquela coisa. Eu vou sair. Já falei com vocês. Escutem ele falar. Já entenderam o recado. Por favor, né? Agora vamos ver aqui pra resenha. Ai, gente. Vou sair. Vou mostrar o cenário aqui pra vocês de longe, completo. Tá aqui na minha piscina ao redor. Aí aqui na minha piscina. Botei ali o ventilador pra dar uma ventilada. Que tá muito calor. Pra dar mais uma refrescada. Aí aqui tem o expedisco, né? Que é uma seriguerazinha. Com sal. Que eu gosto. Tem uma vodka aqui. Uma manhã vodka slow. Essa é de limão deliciosa. Aí aqui tem meu esquema. Tem meu espelho pros caras me olhando, me admirando. Tem meu óculos. Embaixo do bloco. Tem minhas coisinhas. Tem meu paredão ali. Tem uns panos ali de molho. Que eu botei no estante. Foi a estregar. Repara ali. Não. Deixa a estregaria. Eu vou lavar no estante. É pano de chão. Não dá cura de ninguém. Ai, saca.